Um atropelamento foi registrado próximo a um supermercado na Duque de Caxias. Não foi próximo, não foi no estacionamento do supermercado na Duque de Caxias. Os socorristas do SEAT precisaram ir pra lá pra poder dar atendimento, pra poder fazer o encaminhamento da pessoa, avaliar a pessoa e fazer o encaminhamento por consequência pra unidade hospitalar pra verificar o que que aconteceu, o que que não estava, né? A informação que se tem é de que estaria andando ali no estacionamento e acabou sendo colhido por um veículo. Os socorristas do SEAT foram até o supermercado localizado na Duque, atendendo um atropelamento. Lucas Brenes Burke, 38 anos de idade, foi atendido. O veículo saía ali do estacionamento do mercado, né, Granada? Exatamente, Vandro. É um caso até inusitado, porque dentro do estacionamento do supermercado, normalmente a velocidade é bem baixa, mas acabou ocorrendo esse acidente, esse atropelamento e por sorte esse rapaz não teve lesões sérias, ele teve apenas algumas lesões no seu braço e no seu antebraço que precisou ser encaminhado ao hospital pra uma melhor observação. O Lucas Brenes estava consciente e orientado quando vocês chegaram? Foi de baixo impacto, né, o chamado? Isso, ele estava consciente e orientado, como dito, dentro do estacionamento, provavelmente a velocidade empreendida era uma velocidade baixa, ele só precisou ser encaminhado por causa dessas dores que ele sentia no seu braço e no seu antebraço. Essa contusão foi levada pra uma melhor observação, porque às vezes a palpação, o nosso olho, a gente não consegue verificar nenhum tipo de fratura. Aí chegando no hospital com a radiografia, pode verificar se houve lesão que nós não conseguimos perceber.